Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, parece que a casa caiu, né? A casa do Ronald Coleman caiu. Cara, depois que eu falei na análise pós-jogo aqui no canal, convido os senhores a escutá-la, cara, ele tirou o melhor jogador da criação do time que tava dando algum perigo pra colocar de zagueiro. Mano, ali deve ter caído como uma bomba, velho. Toda a entrevista pós-jogo dos caras do Benfica, diminuindo o Barcelona, Jorge Jesus falando, ah, foi só uma vitória. Cara, pior que é, velho, porque esse Barcelona tá muito Jim Carrey, velho. Muito, muito Jim Carrey. E eu acho que a culpa não é só dele, não. Tem muito jogador que já não rende mais nada, tem muito jogador jogando com nome, e aí, muito jogador machucado, aí muita besteira feita de ingestões anteriores. Cara, de verdade, eu acho que se fosse pra jogar com o Sérgio Roberto de ala na direita, era melhor ter deixado o Emerson, que pelo menos na segurança defensiva, o Sérgio Roberto nem isso. Mas, enfim, né? Vamos lá. Segundo o Fabrício Romano aqui, reporta, o Barcelona está procurando agora pelo novo treinador, e o plano agora é de mudança. E vai levar alguns dias, né? O processo começou com toda a diretoria envolvida, conversando com vários candidatos para substituir Ronald Coma. Alguns nomes que já surgiram com muita força. Xavi, que tá lá no Al Saad, né? Tá indo bem lá, tá primeiro colocado lá, quatro jogos começou lá e tal. Já ganhou já a liga lá, entendeu? Como treinador, ganhou uma Catacamp, ganhou uma Shake Shazen Cup, entendeu? Tá lá no Al Saad, lá, fazendo um bom trabalho lá, o Xavi. Outro nome muito forte, Roberto Martins, que tá treinando na Bélgica. Eu acho difícil Roberto Martins sair, porque, pô, a Copa do Mundo tá chegando, eu acho que ele não vai querer largar no ciclo agora, entendeu? Minha relação com o Roberto Martins, né, porque ele é treinador do Everton, é bem de amor e ódio, né? Porque tinha jogos que o cara, esse cara é bom, tinha jogos que esse cara é um lixo, né? Então, mas tipo assim, eu não sei se ele é o treinador certo pra mudar o Barcelona, entendeu? Outro nome que surgiu com muita força foi o Pilo, né? O próprio Fabrício Romano fala aqui, ó. Vou pegar aqui, entendeu? O Pilo não foi oficialmente contactado pelo Barcelona, mas ele é muito apreciado pelo Juan Laporta, né? Que é o presidente do Barcelona, né? Segundo o repórter Fabrício Romano. Alguns nomes também que surgiram, é... O Galhardo surgiu também. É, quem mais? Teve outro nome, o Galhardo... Acho que o Conte também surgiu, ó, o Conte eu duvido que ele vai pegar essa bucha aí. Duvido, duvido muito mesmo, entendeu? É... Então, cara... Se eu fosse o Barcelona, de verdade, eu acho que eles têm... Eu vejo muito sentido deles procurarem o Xavi, né? Muito sentido mesmo. Porque é um cara identificado, é um cara que eu acho que vai saber trabalhar com os moleques da base. Eu acho que é um cara que vai dar uma estabilidade ao clube nesse momento de transição. Eu acho que é um cara que, pelo menos, eu acho que tem condição de manter um time minimamente organizado. Vai demorar pra dar resultado. É... Cara, o Marcelo Galhardo, será que tá pronto? Eu acho que ele é um treinador pronto. Mas eu acho que ele vai ter que suar, ele vai ter que dar resultado em curto prazo. Um nome que eu gosto, que eu acho que faria muito bem o Barcelona, e que eu acho que seria um desafio pessoal muito grande pra ele, o Paulo Fonseca. Eu gosto muito do Paulo Fonseca, que é um cara que joga ofensivamente, mas sabe encontrar o equilíbrio, sabe desenvolver jogador. Na Roma, muito moleque que hoje tá lá na Roma, surgiu sobre o guarda-chuva dele. Eu acho que pode ser alguns nomes aí. Galhardo, Pilo, Pilo, cara, não gostei muito do trabalho da Juventus, tanto que ele saiu do time. Vários e vários vexames, a Juventus que vinha na dominância, começou a cair já na gestão Pilo, mas parece que ele é muito apreciado pelo Laporta. Eu acho que o Barcelona não pode errar. Se vai trocar o Coman, parece que todos os jogadores depois do jogo saíram em defesa dele, né? Falando que, ah, não é a solução do treinador e tal. Eu acho que realmente ele tem um apoio, ele é muito... Os jogadores gostam dele, mas ele como treinador é muito Jim Carrey. Muito, muito, muito Jim Carrey. É muito comediante, né? O trabalho dele não é bom, não é bom. Nossa, tirar o De Jong ontem pra botar de zagueiro. Cara, foi um negócio assim inacreditável. Eu falei na análise pós-jogo aqui. Ele matou o time, matou, matou o time. Eu acho que aquilo ali que realmente não caiu muito bem, né? Então... É... Cara... Galhardo, Paulo Fonseca é uma boa. Roberto Martins. Roberto Martins muito difícil vai sair da Bélgica agora. Final aí de ciclo da... Da... Da Copa do Mundo. Marcelo Galhardo tá desempregado. Ou tá no River, quer dizer. Cara, e atrás do que você tinha de volta? Tudo bem. Difícil, né, velho? Cara, é complicado, velho. É difícil porque quando você pensa que o treinador do Barcelona é uma bucha muito grande. Eu acho que eles vão apelar pro chave. Eu acho até um bom momento pro chave. Porque ele vai chegar, tipo assim, vão esperar muita coisa de mim. O elenco não é tão bom. Muito jogador machucado. Eu acho que pode ser que o chave dessa vez aceite. Dessa vez aceite. Mas... Eu acho que iria no Paulo Fonseca. Eu acho que o Paulo Fonseca cairia bem aí. Entendeu? Eu acho que é um cara que tem um equilíbrio bom. Entendeu? Vai ser um desafio pra ele. Mas, cara... Pra deixar como é que tá lá... É melhor pra mim dar chance pro Paulo Fonseca do que continuar com o Ronaldo de coma. Então é isso, galera. Barcelona aí. Já procura pros novos treinadores. Vamos ver como é que vai ser aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.